Maria passa a frente e pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente e pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente E com Nossa Senhora à frente que a gente está começando mais um programa Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar Queremos consagrar você a ela Ó minha Senhora, ó minha Mãe Eu me ofereço toda vós Em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração Inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Queremos então acolher você com muito amor E pedir para você escrever para nós Programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Caixa Postal 20-548 CEP 81-810-981-Curitiba-Paraná Ou ligue para nós no 041-321-6060 Temos a graça de acolher hoje aqui Primeira vez no programa Padre Alexandre Seja bem-vindo, Padre Obrigado irmã, para mim é uma alegria Poder participar e compartilhar um pouquinho De Deus para com todos Padre, você mora em qual cidade mesmo? Eu moro na cidade de Reserva Reserva Da Tiocese de Ponta Grossa Coisa boa Padre, então fique à vontade Para poder falar aquilo que Deus te deu como unção aí na palavra Então vamos ouvir Esta do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor No terceiro dia Houve um casamento encanado a Galileia E a mãe de Jesus estava lá Jesus foi convidado para o casamento E os seus discípulos também Ora, não havia mais vinho Pois o vinho do casamento havia acabado Então a mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Respondeu-lhe Jesus Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos serventes Fazei tudo O que ele vos disser Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então neste dia Quero compartilhar com vocês Um pouquinho daquilo que Meu coração Trazia Juntamente Numa conversa com a Virgem Maria Da sua ação amorosa Nós sabemos Muito bem Que o vinho É o sinal da alegria E aquele matrimônio Aquele casamento Aquela família Já estava iniciando Faltando o principal Que era a alegria Porém Eu gosto de Aprofundar um pouquinho mais O que me chama a atenção É a sensibilidade A sensibilidade da mãe Todos os convidados Os noivos Até mesmo Jesus Estavam vivendo aquela grande festa Mas ela foi capaz De captar algo diferente E perceber Que algo não estava bem E imediatamente Na sua sensibilidade E aqui Nós aprendemos de Maria Ela nos ensina Ela não faz milagres Mas ela intercede Aquele que faz E portanto ela vai a quem? Ao filho Ela pouco pode fazer Mas o filho pode fazer tudo E aí O mais importante também Que ele diz assim Mulher, né? A minha hora não chegou Lembrando, é claro Eva A primeira mulher Né? Agora Maria É a mulher A nova mulher Que dá sentido Que traz pra nós Um novo sentido Num sim Numa obediência Mas esta sensibilidade Ela nos aponta O que nós devemos fazer Fazei Tudo O que ele Vos disser E aqui Que muitas vezes Nós precisamos Compreender Jesus São a palavra Na obediência De amor Recebeu Recebeu o milagre Do amor No seu próprio seio A salvação A todo homem E nos mostra Este caminho Tornai-vos obedientes A meu filho Faça tudo O que ele Vos disser Porque é neste caminho Que receberão a graça O milagre Mas o mais surpreendente Mas o mais surpreendente Mesmo É a sensibilidade Dela Que ela nos convida A olhar E perceber Que Ela já viu Eu não sei Aqueles que estão Acompanhando o programa Ou aqueles que estão Por aqui Eu não sei A qual situação De vida Você passa Eu não sei O que você Enfrenta No seu dia a dia Eu não os conheço Vocês não me conhecem Mas eu aprendo isso De Nossa Senhora Na sua sensibilidade Ela sabe Do que nós precisamos E imediatamente Ela se coloca A caminho Daquele que pode tudo Para dizer Filho Dá uma atenção A eles Olha O vinho deles Está acabando Ou já acabou Transforma Realiza Mas ela nos pede Tornai-vos Os obedientes Fazendo tudo Aquilo Que ele pedir E o que Jesus nos pede O seguimento Se dá Na realização De caminhar Os passos De Jesus Não estamos Caminhando com Jesus Nos passos Da Virgem Maria Ela nos conduz A ele E ao olharmos Os passos dele Nós vamos também Colocando os nossos Na confiança Na gratidão Na alegria No amor E isso vai gerando Para nós Vida E é esta vida Que Jesus pede Para a gente Compartilhar Fazer tudo O que ele Vos disser É Torne-se Tudo Para todos No amor Nele Ele Doe Tudo aquilo Que você tem Que você é Em Deus Para aqueles Que precisam Busque a vida Da santidade Busque a viver A Deus Em todos Os momentos Tudo aquilo Que ele realizou E realiza O viva Também Eu sempre Digo assim Para as pessoas E acredito Que vocês vão Me responder A mesma coisa Desejam o céu Irmã A senhora Deseja o céu É tudo Que eu desejo Ótimo Este céu Que nós Tanto desejamos Ele precisa Ser vivido Agora Sim Porque é uma Resposta de amor Aquilo que eu Espero Eu já vivo E por isso A minha vida É o céu Uma vida Em Cristo É o céu E quando lá Eu estiver Lá na frente Lá muitos anos Participar Da plenitude Da vida eterna Vai me dar Um estalo Para dizer Eu já conhecia Tudo isso Porque eu vivi Antes mesmo De estar aqui Por quê? Porque fui obediente E vivi tudo O que ele me pediu Que possamos nós Nesta caminhada Nos tornarmos Obedientes Como nos pede Maria Atentos a Jesus Cristo E a sermos sinais Do amor Na vida de todos Isso mesmo Padre Porque o céu É amor Se a gente ama A gente já antecipou A eternidade Aqui E agora Nós vamos sair Para o nosso intervalo E vamos voltar Daqui a pouquinho Com o testemunho Do Padre Alexandre Fica aí Maria Maria passa A frente E pisa na cabeça Da serpente Intercede junto A Jesus A cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente E pisa na cabeça Da serpente Intercede junto A Jesus A cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente 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 Olá Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos Passos Da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Eu sinto a alegria Muito grande Quando eu encontro Alguém que diz Olha irmã Todo mês Eu sou fiel Eu ajudo A TV evangelizar A estar no ar E pra mim É uma alegria Por quê? Porque você está ajudando Uma obra Que realmente Vale a pena Eu faço parte dela E posso te garantir Que tudo que você faz É em benefício A tantas pessoas Que você Talvez só vai ter conhecimento No céu Você que ainda não é um associado Ligue agora No 041 3221 6060 Tenho certeza Tenho certeza Que as nossas orações Ela também vai fazer A diferença Na tua vida Esta é a nossa forma De te dizer Muito obrigado De render A nossa gratidão A Deus E a você Que faz parte Junto com a gente Deste caminho De aventurar a vida Dentro da dimensão Da vontade de Deus Nós então Temos agora O testemunho Com o Padre Alexandre Então irmã Eu sou uma vocação adulta Né Eu já fui mais velho Às vezes eu brinco Com os meninos Eu digo assim Não se preocupe Gordo Careca Baixinho E feio E ranzinhos Eu já fui para o seminário Não foi lá que eles me deixaram Né Porque realmente Eu sou uma vocação adulta Eu fui com 30 anos Porque o meu sonho era Era casar Ter meus filhos Minha casa Meu trabalho Como todo jovem Mesmo quando pequeno Minha mãe perguntava Se eu queria ser padre Eu dizia que não Porque eu tinha este sonho Mas Eu fui construindo Porém Eu sou Eu Eu cheguei a uma obesidade mórbida E eu precisei fazer Uma cirurgia Que todo mundo conhece Que hoje é muito comum A cirurgia bariátrica Né Há mais de 20 anos E a minha comunidade Porque na época Era só particular Reuniu-se E fez um evento Para eu poder pagar Como eu não tinha como pagar Né O que que eu pensei Como que eu vou devolver Para eles Aquilo que eles me deram Uma vida nova Surgiu o convite Para me Aproximar da comunidade E eu comecei ali Nos movimentos E pastorais E o tempo foi passando E foi me envolvendo Até que mudou o padre E o padre Também um padre jovem Padre Sandro Brandt Ele chegou Para mim Um dia Que eu estava com ele E ele disse assim Já pensou em ser padre? Eu falei Eu não Desculpe A minha prova Mas foi bem assim Eu disse Você está louco? O que eu vou fazer No seminário? Eu sou Menininho novo Que vai Hoje eu estou velho Gordo, careca Não vou E ele me devolveu Dizendo assim Está na hora De você pensar E eu fui trabalhar Com aquilo Na minha cabeça Como assim Está na hora De eu pensar? E a pulguinha Ficou atrás da orelha E eu briguei muito Com Deus Muito, muito, muito Muito, muito Eu ia na frente Do Santíssimo Eu dava de dedo nele Eu falava Escuta aqui Quem você pensa que é? Eu já não sou um bom cristão Eu já não estou na comunidade Por que não chama aquele jovem Que está precisando de um alento? E um outro padre Da comunidade Disse para mim assim Porque se Deus quisesse o outro Ele chamava o outro Ele está chamando você É você que precisa responder E eu fui na frente Do Santíssimo Chorei Acho que uma semana Fui assim E eu disse assim Para Jesus Eu quero sair desta igreja Hoje com uma resposta E que seja agora E quando eu saio da igreja Eu escuto O meu coração gritar Jesus dizendo para mim Nestas palavras Cale a boca E faça o que eu estou te mandando E ali eu saí Comecei a construir O meu caminho Então Ao sacerdócio E com 40 anos Eu fui ordenado padre Hoje eu tenho 4 anos De padre Ainda estou aprendendo muito Nesta obediência E neste abandonar-se A Deus Dizendo Senhor Se for da tua vontade Faz Porque eu não posso nada E assim também surgiu a música Eu queria aprender a cantar Um pouquinho Porque minha voz Como vocês estão percebendo É uma voz de taquara rachada E eu falava assim Gente se eu cantar Eu vou espantar o povo da igreja Eu tenho que aprender Pelo menos uma afinação Pelo menos algo Para ajudar E fui E chegando lá O professor Disse assim para mim Eu tenho desafio É escrever uma música E eu escrevi Né Eu brinco assim Engarrei no ódio Do desafio E E eu escrevi Ser um só no amor Gravei Lancei Só que na minha oração Nossa senhora Disse assim para mim E eu Eu disse E eu O que Não vou ganhar música Que música Que a senhora quer Eu quero uma música Eu sei que você fez Para o meu filho Mas eu também quero Mas o que a senhora quer Rezando comigo Porque eu sou de diálogo assim Pessoal mesmo E ela disse no meu coração assim Eu quero que você grite o meu nome Quero que as pessoas conheçam O meu nome E aí que eu fui atrás então Do Álvaro e Daniel Porque eu falei assim Nada ninguém melhor Do que aquelas vozonas assim né Para cantar o nome dela Já que Porque assim Já que a gente não é bom A gente tem que se reunir Com quem é bom Para garantir que a coisa Saia boa Né Porque é para Deus E para Nossa Senhora ainda E eles são exigentes Né irmã A gente sabe Que eles exigem bastante Então surgiu a canção Maria, Mãe e Rainha Que brotou da minha oração E que fala um pouquinho Daquilo que ela me pediu Acho que podemos cantar Para finalizar Maria, Senhora Mãe e Rainha Toda de Deus Toda da humanidade Maria, Senhora Mãe e Rainha Toda de Deus Toda da humanidade Maria, Maria Minha Mãe e Rainha Acolheu o amor Discípula e Mestra De Deus Se tornou Mostrou-lhe o caminho Aos homens E a nós o amor Apresentou Maria 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 Minha Mãe e Rainha Maria Maria Minha Mãe e Rainha E assim ela vai Né? Para que a gente possa soltar E gritar o nome de Maria Que lindo Padre Maria Minha Mãe Rainha E ela é a Rainha mesmo Do céu, da terra Do nosso coração Então Nós vamos sair para o intervalo Padre vai cantar mais um pedacinho Desta música Vamos sair para o nosso intervalo Daqui a pouco a gente volta Para rezar por você Maria 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 Minha Mãe e Rainha Maria Maria Minha Mãe e Rainha Olá, estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos Passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Nós vamos rezar por você agora Vamos pedir Para que você faça uma experiência profunda Do amor de Deus Assim como o Padre Alexandre Teve essa experiência De escutar a voz de Deus De escutar também O Espírito Santo O Espírito Santo Conduzindo ele Para fazer um caminho Que com certeza Padre lhe custou Muito Porque Abrir o bão Como você começou Hoje A leitura Do Evangelho de São João Fazer tudo O que ele vos disser E fazer tudo O que Deus quer Que a gente faça Muitas vezes É desafiador Não é um caminho Tão fácil Mas quando a gente Se coloca Nas mãos do Senhor A graça Vem junto E tudo Dá certo Para a glória de Deus Vamos cantar E rezar então Por este povo Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus Minha alma suspira Por ti Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus Minha alma suspira Por ti Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Oh, vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder Rasgue o céu, ó meu Pai Sopra hoje E aqui Tem Espírito Santo Vem Quero te pedir, Espírito Santo Abraça essa jovem Está aos prantos de choro Nesta hora Está pedindo A misericórdia de Deus Está pedindo um milagre Eu vejo você Aos prantos de choro Pedindo pra Deus Um grande milagre Faz o milagre E Jesus Ele não só Ele vê a aflição Do teu coração Mas as tuas lágrimas Toca profundamente O coração dele Creia Deus está fazendo Um grande milagre Por causa da tua fé Por causa destas lágrimas Deus está agora Tocando Nesta causa Que você está pedindo Creia que a tua vitória É certa Também o Senhor Mostra muitas vocações Pessoas que ainda Não se casaram Que dizem Eu não sirvo pra nada Deus não me ama O Padre estava falando Em teu coração Chegou a queimar Chegou a queimar Por que você viu O vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder E rasga o céu Ó meu Pai Sobra hoje Aqui Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Sobre esta jovem Que está chorando Que está clamando Por um milagre Vem Espírito Santo Agora Passa o impossível Se tornar possível Você que está Agora em plantas De choro Pedindo pro Espírito Santo Um grande milagre Eu preciso Esse Espírito Santo Que nunca te abandonou Pela força Das tuas lágrimas Da tua fé Deus está operando Este milagre Agora na tua vida Deus está abrindo Vias no deserto Tudo Vai florir De novo Em nome de Jesus Cristo Eu declaro Para a honra e glória Do nome de Jesus Toda via De sacrifícios Na sua vida Vai se tornar Redentor Agora Você que está Você que está com muito medo Insegura Inseguro Em nome de Jesus Cristo Receba Agora esta libertação De toda raiz de medo Você que está com muito medo Você que está com muito medo Você que ouviu o testemunho do Padre Encontro com a tua vocação Você que tem existido Em nome de Jesus Cristo Eu quero que você seja libertado Eu quero que o Padre Faça uma oração Por você agora Para que Deus tire teu medo A tua insegurança E que você possa se render A vontade do Altíssimo Senhor nosso Deus Nós queremos te pedir Neste dia Por aquele jovem Que encontra-se Perdido Confuso Infunde nele teu espírito De coragem Senhor Para que ele possa Cada dia mais Encontrar o caminho E na obediência A tua voz Que clama E queima o coração Deste jovem Para que ele possa Responder com gratidão Com alegria A seguir o caminho O Senhor te chama E diz Vai com coragem Tenha fé O Senhor Vai te dar Tudo aquilo Que você tanto necessita Abandone-se em mim O Senhor diz Neste momento Abandone-se No meu amor Que você Que está pedindo A atenção de Deus Que você possa Acolher dele Na sua palavra No íntimo Do seu coração A verdade Tudo aquilo Que você deseja ouvir Para dar o teu sim Definitivo E alegre ao Senhor Que o teu coração Queime De esperança Amém De amor E de vida Tudo isso Nós os pedimos Senhor Por estes teus Vossos filhos Que suplicam a vós Neste dia Padre Dá uma benção Já em todo mundo Neste dia Em que nós Então estamos vivendo Esta Este momento Da quarta-feira De cinzas Que nós participamos E também Senhora de Guadalupe André Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada A nossos músicos A vocês que trabalharam E a você que participou Deus lhe abençoe Até a próxima semana Com a graça O vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com teu poder E rasga o céu Ó meu Pai Sopra hoje Aqui Vem Espírito Santo Vem 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 Vem